Que tipo de católico você é? Você é aquele tipo de católico que não assume? Que esconde que é católico? Tem vergonha? Acho que pega mal falar que é católico? Ou você é aquele católico que assume, usa um crucifixo, fala de Cristo para as pessoas? Cuidado! Jesus disse no Evangelho de São Mateus o seguinte, Aquele que se envergonhar de mim, eu também vou me envergonhar dele na frente do Pai. Eu não vou estar testemunho dele na frente do Pai, não. Você tenha muito cuidado com isso. Aqui na Terra, dê testemunho de Jesus. Fale de Jesus na sua vida, para que quando você morrer, ele fale para o Pai, para Deus, falar, olha, esse aqui dava testemunho de nós lá embaixo. Ele não tinha vergonha, então agora eu dou testemunho dele aqui também, para a sua própria salvação. Cuidado! Não se envergonhe nunca da sua fé. Não se envergonhe de ser católico, não se envergonhe de Jesus Cristo. Caso contrário, ele vai fazer o mesmo com você no dia do juízo, naquele dia do seu juízo particular, na hora que você morrer. Ou se não, se Jesus voltar antes da gente morrer, né? O que também não deve estar muito longe do jeito que o mundo está. O que acontece? Ele volta e vai julgar você de que jeito? Peraí, você que se envergonhava de mim, pode sair. Pode sair fora, que eu também tenho vergonha de você. Não, fale de Jesus. Fale para as pessoas de Jesus. Inclua Jesus na sua conversa. Lá no Facebook, aproveite, compartilhe vídeos católicos, mensagens católicas, né? Também pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelos aplicativos todos. Olha, fale de Jesus. Aproveite para evangelizar. É um pedido do Papa João Paulo II. O Papa Bento XVI também pediu. Aproveite o tempo que você tem para evangelizar. Está conversando com uma pessoa que está ruim, está mal, está achando que o país está uma porcaria. Fale de Jesus. Vamos rezar. Vamos rezar mais e criticar menos. Vamos pedir mais a Deus que Ele haja na nossa vida. Vamos falar de Deus sem vergonha, sem a gente ficar tolido, achando que pega mal falar. Não pega mal, não. Fale de Jesus. Dê testemunho de Jesus com a sua vida e com as suas palavras. E Ele vai testemunhar a seu favor lá no céu. Paz e bem. O programa Palavras de Vida é uma produção do apostolado de evangelização Nossa Senhora de Fátima. Nós levamos a palavra de Deus, a boa notícia, através dos nossos programas pela internet. Nós estamos levando a você os ensinamentos da Igreja Católica. Ajude-nos a chegar em mais pessoas, a atingir mais pessoas com a palavra de Jesus. Entre no site que aparece nessa tela e doe qualquer quantia que você puder. Assim, nós vamos poder chegar em mais pessoas e evangelizar ainda mais. Deus lhe abençoe. Tchau, 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 tchau. Obrigado.